Música E o bate-papo musical dessa semana está com um grupo de pagode aqui da Raza muito conhecido em Búzio na região dos Lagos Lance Maneiro Quero ressaltar aqui a presença do aniversariante da semana É, garoto Leandro Oliveira mais conhecido também como Leandro da Raza Cara, tem até fã clube Apresenta aí o galera que está contigo Alô galera, uma boa tarde a todos É, aqui, logo ali o cavaco inicia Juliano meu parceiro Maguinho Tantan Felipe Voz eu, Leandro Oliveira, né todos já conhecem e aqui está o Patrick Quintanilha, surdo, permissão Beleza, antes de começar uma conversa tem um som aí, será? Tem? Então, vambora Vamos lá Posso ficar com você essa noite Mas amanhã eu não vou te ligar Saiba que eu tenho dor e não vai me rolar O que eu posso fazer se é você que me quer eu não vou recusar Mas te garanto essa noite todos os seus desejos vão realizar Não vai ter fantasia Não vai ter fantasia Não vai ter neografia Tudo o que você quiser É, pra ficar gostoso gente condensado na cabeça aos pés Vai ser tão bom Pode ser você delirar Até na cama deixa eu você me algemar Mas compromisso não posso te dar Vem, lance Aproveita Tudo o que eu quiser eu vou realizar Desde que eu vou usar Desde que eu vou usar Aproveita Aproveita Tudo o que eu quiser eu vou realizar Desde que eu vou usar Desde que eu vou usar Show de bola Show de bola Agora tá mais tranquilo Agora tá fraco Beleza Me conte como que cada um se encontrou na música Por que quiserem investir na música Cada um individual Sem grupo de lance maneira agora É verdade, cara O grupo surgiu lá atrás Na verdade era grupo delírico Na época começou lá com o nosso amigo João Vitor Isso que era mais ou menos aí? Era o João Vitor Era o Patrick Até então não era da música Na verdade era a relação Relação A gente era de antes Aí depois cada um foi pra um lado Isso que era mais ou menos aí? Isso foi ano 2006 2006 Depois veio o Delírio Aí a gente tinha um projeto na Raza Mais conhecido como Raza Talento Que era o Almi Tal, tal Aí começaram a sair Surgir Era o Prendi de Cavaquinho Começou a sair O projeto Montou um grupo aqui Outro grupo ali E assim foi saindo o trabalho E a música hoje O grupo Lance Maneiro Está aí sete anos na estrada E tem feito um trabalho Que na verdade já virou nacional Tem rodada Tem várias rádios Não só do Estado Mas como do país Com várias redes sociais Que bacana Devido ao YouTube Instagram Várias outras Aqui É todo mundo família não? É É todo mundo família aqui? Só o Juliano que está chegando agora Mas já é família já Pô, que bacana Que bacana Sete anos, cara Sete anos Sete anos Muito trabalho Correria Sofrimento Mas estamos chegando Eu acredito Eu acredito Que com sete anos Não está aquele Aquela É Mar de Rosas Mas já Tem um respeito ali E como que foi o início? Isso Aí é que são elas Sempre complicado É É difícil Que você não tem ajuda Não tem o contato Não tem a oportunidade Que muitos de vocês Têm Com dinheiro Na verdade A gente não teve essa oportunidade Mas tive bastante contato E conhecimento Devido a prefeitura Que me ajudou bastante A estar fazendo esse trabalho Que bacana E me fala Que quem toca o que? Se toca mais um instrumento Se você só toca o cavaquinho, certo? Cavaquinho embaixo Você? Tantan Tantan? Só voz? Tanto Toco percussão geral Top Percussão Mas pode É Eu faço percussão geral Na banda Pandeiro É a base Da música Até a galera Que tá Criança Pega o Pandeiro E fica O Pandeiro É a base da música Me fala sobre os projetos Da Nossa Maneiro Tem um CD gravado O Lance Maneiro Lançou um CD No caso No ano passado Que foi um CD Sou Moleque Que deu uma repercussão Muito boa No cenário da música Hoje vem tocando em várias rádios Não só da região Mas do país E é um trabalho Que vai dar Começou a dar retorno Já tá Várias 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 casas de show Vários Entendeu? Tá dando uma nova Sim Uma nova pegada E já estamos com um projeto Pra esse ano Tá gravando um novo CD Já Que bacana Várias composições De vários amigos Compositores Já nomados Renomados Na música Se Deus quiser Me dá tudo certo E como que tá a agenda De vocês? Pô cara Tá fluindo bem A gente tá com a nossa Domingueira Todo domingo No Vila Rica É uma coisa com um projeto Então tá aí o convite Já Lembrando que sábado Eu também Tenho lance maneiro E tá na mente No Vila Rica No projeto da Rádio Vitoral Entendeu? E desse sábado A rádio que na verdade O Bernardo O Ademilton Vem dando sempre Aquela estrutura Aquela condição Pra gente tá Entendeu? E é isso O trabalho é esse Deus te abençoado Bastante E a galera A gente tem apoiado Vocês? Tem Graças a Deus A população Como qualquer trabalho Se a galera não chegar junto Não rola Não rola E a gente também Que é músico Eu Como os outros músicos A gente ajuda De divulgação Pra chamar a galera Pra divulgar o trabalho Que a gente faz Que a nossa semana Agora mesmo A gente filmou lá o trabalho A gente já divulga Eu fiz Como os outros músicos Fazem também Entendeu? Então isso ajuda A gente não só O grupo Como a gente Como músico Como também Todo o grupo Entendeu? Isso aqui não é só Nós quatro assim Ah não? A gente tem uma Base toda por trás Tem o violonista O Juliano Tem a Cavaca Que é contratado Tem o baixinho Tem o Batera Tem o Batera Tem a galera Essa base aqui A gente tem a nossa banda Que é a galera de tragédia Que é os homens de preto Ah é E essa galera é importante Se não tiver Dá ruim Dá ruim Leandro Bate-bate com você rapidinho Aniversário essa semana Veio Pô 29 né 29 né 29 29 anos Nem parece Parece 28 E aí Tô chegando lá Os 30 né Tá fluindo bem né Tá fluindo Aquele fã clube feminino aí Existe ainda não Existe ainda não Você conhece Tem que mandar um abraço Vem pra mulherada Essa galera Maravilhosa Já curte aí Se você estiver assistindo Tem compartilhado Tem divulgado o trabalho Tem lá curtido as páginas Instagram Tudo do grupo lá Sempre vem dando a moral pra gente Você tem que soltar isso Não fosse o público Isso aí Me conta uma coisa Quem quiser entrar em contato com vocês Só é página É ligação É e-mail É sinal de fumaça Como funciona O grupo hoje Quem quiser ir contratar o show do grupo É só entrar lá no contato 022-992-7165-98 992-7165-98 E só falar lá com o Leandro E também pode entrar lá no Instagram No Facebook Pode me chamar lá Que são várias páginas Oficiais Vários Facebooks lá É só chamar Que eu vou estar entrando em contato com o Geral Pra gente estar fazendo aquela parceria Aquele trabalho que vai Top Top no seu evento Bom demais Bom demais E você não pode perder essa oportunidade Pra animar a galera Com você sentir o gostinho aqui E vai sentir ainda mais Então essa semana Esse foi o bate-papo musical Um bate-papo rápido Você, músico Que está nos assistindo Comenta aí Deixe comentários Se você quiser se apresentar Na próxima semana Quem sabe Você pode estar nesse sofá Conversando comigo Então vamos encerrar Com mais uma música aí Vamos Partiu Tchau 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 Tchau